Ele já prescindia o que vinha na frente O homem que não tinha nada Encontrou outro homem que não tinha nada Mas se sentinha uma vaca Queio O homem que não tinha nada Acordou bem cedo Com a luz do sol já que não tem despertador Ele não tinha nada Então também não tinha medo E foi pra luta como faz um bom trabalhador O homem que não tinha nada Enfrentou trem lotado Às sete horas da manhã com um sorriso no rosto Se despediu de sua mulher com um beijo molhado Pra provar do seu amor e pra marcar seu posto O homem que não tinha nada Tinha de tudo Artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo E mesmo sem ter quase nada Ele ainda tinha fé O homem que não tinha nada Tinha um trabalho Com um esfregão limpando aquele chão sem fim Mesmo que alguém sujasse de propósito Assoalho Ele sorria alegremente e dizia assim O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém nasce sabendo Então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém nasce sabendo Então me deixe tentar O homem que não tinha nada Tinha Marisete Maria, Flor, Marina, Mário, quero seu menor Um tinha nove, uma doze, outra dezessete A de quarenta sempre foi o seu amor maior O homem que não tinha nada Tinha algum problema Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz Subiu no posto experiente e fez o seu esquema E mais a noite reforçou o pedido pra Jesus O homem que não tinha nada Sigo sua trilha Mesmo caminho, mesmo horário Mas foi diferente Ligou pra casa pra dizer que amava sua família Acho que ali já prescendi o que vinha na frente O homem que não tinha nada Encontrou outro homem que não tinha nada Mas esse tinha uma faca Queria o pouco que ele tinha, ou seja, nada Na paranoia, a nóia que não ganha te ataca E o homem que não tinha nada Agora já não tinha vida Deixou pra trás três filhos e sua mulher O povo queimou pneu, fechou avenida E escreveu no asfalto saudade do Josué O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém há de saber Então me deixe tentar Então me deixe tentar sitten me deixe tentar Obrigado.